Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva para o mês de janeiro, para quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou Nodo Norte em gêmeos, tá joia? E essa leitura acontece em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar para quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. E num segundo momento eu vou deixar a minutagem aqui na descrição do vídeo, eu vou falar para quem tem o Nodo Norte em gêmeos, tá joia? O Nodo Norte é um posicionamento diferente porque ele fala do nosso propósito de vida, da nossa missão, os karmas que nós viemos transformar em dharmas. É muito interessante para o nosso processo de autoconhecimento, para a gente entender muitas vezes por que temos certas características, por que tem algumas coisas acontecendo na nossa vida, o rumo que as coisas vão tomando. E se você não faz ideia qual é o seu Nodo Norte, eu deixo dois links aqui para te ajudar. Um para você fazer o seu mapa astral de forma gratuita. Nesse link em particular ele aparece como Nodo Verdadeiro. E também uma playlist de um canal que eu recomendo aqui do YouTube, que ela ensina tudo aí sobre o que é ter cada signo, né? Nesse Nodo Norte ou Nodo Lunar. Automaticamente todo mundo que tem Nodo Norte em gêmeos tem o Nodo Sul em sagitário, tá bom? Então fica aí a dica para você dessa ferramenta de autoconhecimento que é a astrologia kármica, que é muito maravilhosa, tá bom? E eu estou aqui com a energia de Gaia, número 28. Número 28, caso o número seja importante aí, pode ser um sinal para alguém. E se ressoar muito com você essa leitura, vai ter uma leitura de aprofundamento, onde eu vou fazer prescrição de florais de Bá, que é um fitoterápico que ajuda muito nos processos de cura energética, emocional, tá bom? É muito bacana. Se você tem dificuldade de fazer as curas, tem dificuldade de fazer meditação, de trazer à tona aquelas memórias da sua infância para curar, o floral é maravilhoso para isso, ajuda muito para estabilizar o nosso emocional, o nosso mental, tá bom? E fica aqui no JaiminhaFlix, o link está aqui na descrição, que é o nosso canal de streaming, tem centenas de vídeos para ajudar no seu processo de despertar, tem os florais de Bá, tem todas as leituras de aprofundamento intuitivas que eu faço todas as semanas aqui, tem chamas gêmeas, nutrição holística, enfim, tem muita coisa bacana lá para você, tá joia? Fica aqui na descrição e gratidão para você que faz parte do JaiminhaFlix, para você que passa por aqui, comenta, compartilha, se inscreve, se tocar seu coração, se te ajudar, deixa aqui o seu joinha, compartilha com quem você acha, que pode ser bacana ajudar, né, e levar a mensagem, e se inscreve, tudo isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, vamos aqui para a energia de Gaia, geometria sagrada arcturiana, enquanto você assiste, você vai recebendo essa cura através dessa imagem linda. A frequência de Gaia nos relembra que nós somos, estamos todos conectados uns aos outros, assim como estamos conectados à nossa Mãe Terra e ao Universo que nos rodeia. Tá joia linda, né? Vamos lá então, começar para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter em Gêmeos. Vamos lá, lembrando que é uma leitura coletiva, pega o que for para você, o que não for, solta para o Universo, se nada ressoar, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa, tá bom? Bora lá, Geminianos, como isso, nossa, assim, tá pulando que nem áreas aqui. Gente, vocês viram? Pularam as três cartas, assim, buf! Uau! Fundo do maço, dez de ouros, o pote de ouro no fim do arco-íris, cinco de copas e o imperador. Tem alguém chorando pelo leite derramado aqui. Tem alguém arrependido por não ter aproveitado. Alguém que foi muito cabeça dura, teimoso, que não quis, talvez, aí, mostrar os sentimentos, tá? Ou pode ser, cuidado aqui, que pode ser uma energia de um certo arrependimento numa questão aí de família ou investimento, tá? Assim, por exemplo, você podia ter ganhado muito dinheiro e não ganhou, né? Aqui também pode ser, eu vejo aqui para alguns Geminianos, nesse mês de janeiro, fazendo uma grande cura emocional de uma ferida ativada pelo pai. Isso é bem específico, tá? Aqui. Principalmente ferida de abandono, aqui eu tô pegando. Tá? Pessoas que podiam até, essa ferida do abandono, ou da traição aqui, eu tô pegando, pra alguns Geminianos. Da rejeição pra homens, né? Abandono e traição seria mulheres curando isso em relação ao pai. E homens, aqui, uma ferida da rejeição muito grande, você agora no mês de janeiro, fazendo uma cura, que tem afetado até a sua questão material. Era pra você estar já muito melhor em relação à sua questão financeira. Mas tem uma coisa aqui de você querer provar... Ó, gente, desculpa, é a minha máquina de lavar louça, tá? Tem uma questão aqui de você, às vezes, buscar, trabalhar demais, buscar muito uma confirmação, digamos assim, através de ganhos materiais, uma necessidade de ficar rico, de trabalhar muito alguma coisa assim, por causa de uma ferida da rejeição que você tem muito forte em relação ao seu pai. Eu tô falando com homens Geminianos aqui. Pode ser alguém com quem você tá lidando aí também. Se você tá aqui, de repente, assistindo porque você gosta de um Geminiano, tem um Geminiano, é um homem importante na sua vida, pode ser isso, tá? Preste atenção, se for você aí, pode ser que você esteja trabalhando muito, fazendo muitas coisas, pra, na verdade, não é nem uma vontade de ficar rico que você tem, é uma vontade de mostrar para o seu pai que você pode. Tá? Aqui. Já começamos profundo aqui, né? Tem aqui oito de copas, um mundo, cavaleiro de espadas, três de ouros, rainha de espadas, quatro de espadas e três de copas. Tá engraçado isso aqui, tá meio Maria do bairro aqui, os Geminianos. Bom, tá muito voltado a uma questão de parcerias aqui. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento romântico, pode ser família, enfim, parcerias importantes aqui, tá? Eu vejo o Geminiano encerrando uma situação aqui, dando as costas. Eu tô vendo o Geminiano sendo, assim, aquele clássico Geminiano cheio dos contatinhos, sabe assim? Não no mau sentido aqui, tá? O que que eu percebo? Eu vejo você encerrando uma situação que tinha, assim, um ciclo, né? Aqui. Na verdade, é com uma pessoa, né? Uma parceria. Que tem, sim, muito amor. Tem ainda muito sentimento, mas eu vejo você encerrando um ciclo aqui com essa pessoa. Só que aquela coisa, assim, entendeu? Você encerra uma situação e você já corre atrás de uma outra situação. E aí, eu percebo que em algum momento, aqui, o Geminiano tem clareza de que ele tá sempre, tipo assim, terminando uma situação e não resolvendo muito bem e já se jogando numa próxima parceria, tá? Então, pode ser, assim, por exemplo, ah, eu tô fazendo um trabalho aqui, eu não gosto, eu saio de uma empresa, vou pra outra. De repente, eu já não gosto, eu saio e vou pra outra, sabe? Eu tô num relacionamento, tipo, eu tenho uma amizade. Aí, eu me jogo lá, profundamente naquela amizade. De repente, pisa na bola, já fala, quer saber? Não quero saber mais também. Aí, você já sai buscando outro grupo de amigos. Aí, dá alguma coisa, uma dificuldade de ficar sozinho aqui, tá? Pras mulheres aqui, veja bem essa ferida abandono que eu falei pra vocês aqui, tá? Ou, pra quem é homem, essa ferida rejeição, que é uma necessidade de pertencer a um grupo. Tá? Então, assim, tem aqui, parece que uma clareza com essa energia da rainha de espadas. Em algum momento aqui, que você sai de uma situação e já entra em outra, nessa transição, você tem um momento, ahá, um momento de clareza que você tem esse padrão. Tá? Que você tem esse padrão de não conseguir ficar sozinho, sozinha. Tá? E aí, você busca uma cura aqui. E eu vejo que essa cura pode ser, sim, das feridas emocionais e tudo. E pode ser aqui também, assim, buscar uma terapia. Você busca uma ajuda aqui, pra realmente, assim, entender, né, de onde vem esse padrão. Tá? Que as duas energias aqui, né, Libra, Aquário e Gêmeos aqui. As duas energias, eu tô vendo que as duas aqui, é, representa você. Tá? E aí, você vai entender. E eu vejo vocês dando um tempo pra festas, sabe, assim, tipo, comemorações, o fervo. Eu vejo aqui o geminiano tendo uma necessidade de dar uma recolhida pra entender de onde vem esse meu padrão. Você tem um momento de clareza aqui, né? E eu vejo, inclusive, você cortando, tipo, assim, algumas situações, algumas pessoas da sua vida, grupos, né, de pessoas, pode ser aqui, que você percebe que foi um desses grupos que você entrou, assim, só no momento, pra não ficar sozinha e que não tem mais nada a ver com você. Tá? Essa, se você tem um amor do passado, esse aqui, talvez, que você deixou pra trás, essa sua clareza, essa sua cura em relação a esse padrão que você traz dentro de você, por conta das suas feridas emocionais, pode levar você a essa reconciliação, inclusive. Tá? Aqui. Nossa Senhora, hein? Já começou emocionante, né? Vamos ver aqui. Dinheiro, finanças, carreira, estudos. Eu vou fazer no final. Eu tô fazendo, assim, gente, não sei. Tem signos que eu tô fazendo no início, tem signos que eu tô fazendo no final. Eu vou fazer no final aqui uma oração, uma proteção, tá? Um campo de proteção aqui. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo. Ou então, eu vou deixar na minutagem, você pode pular o nó do norte e ir direto lá. Mais fácil, tá bom? Então, aqui, um pedido de proteção pra vocês. Vamos lá. Carreira, finanças, estudo. Vamos lá. Cavaleiro de paus, cinco de ouros e quatro de paus. No fundo do maço, rainha de copas. Eu tô vendo vocês muito criativos, tá? Assim, querendo cuidado aqui com uma energia de se arriscar muito, tá? Porque pode gerar algumas perdas financeiras aqui, tá? Em uma coisa que você, na verdade, já tem muita estrutura. Quatro de paus aqui. Pode ser, inclusive, um negócio de família pra muitas pessoas, tá? Pra alguns aqui, pode até ser, assim, você tem sociedade com o esposo, esposa, tá bom? Mas, assim, tem uma vontade muito grande de se arriscar aqui. Tem muita criatividade, tem uma energia muito criativa com o geminiano nesse mês de janeiro. Mas cuidado pra não dar passos maiores do que a perna aí. E colocar em risco, inclusive, uma estrutura que você já tem, tá? Então, assim, investimentos muito altos. Eu tô vendo aqui que tem geminianos querendo casar, mas, assim, tá percebendo que o investimento, por exemplo, é alto. Sei lá, vai ver a pessoa que é uma festa muito grande, ou a pessoa que é uma casa. Ou você mesmo, né? Tipo assim, eu só caso se eu tiver isso, 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 aquilo, né? Mas, financeiramente, você vai sair num prejuízo muito grande aqui, né? Então, eu tô vendo vocês, assim, pensando muito nisso, mas tem muito medo do prejuízo financeiro que esse casamento pode trazer, tá? É o que eu tô pegando aqui. Ou, pra alguns, pode ser uma vontade de se separar aqui, pode, né? E essa separação está causando, ou você está planejando fazer, e vai causar um prejuízo financeiro aqui pra vocês. Tá? Divisão de bens, essa coisa toda, né? Assim, pensão e tudo isso que pode acontecer aqui, tá? Aproveite esse momento de criatividade, sim, pra fazer coisas novas, pra implementar coisas novas, assim, fazer novos cursos, participar de novos projetos no trabalho. Se arriscar, mas cuidado com o quanto você se arrisca aqui. Tá? Esse cavaleiro de pausa, ele é meio impulsivo, né? E aí, pode causar aqui esses cinco de ouros. Tá? Então, cautela aqui. Acho que vale mais a pena aqui pros geminianos, assim, por exemplo, coloca tudo no papel, divide com alguém de confiança, claro, né? Assim, esse seu... Faz um brainstorm aí, pra você não perder todas essas ideias, mas cuidado pra não implementar... Tentar implementar tudo de uma vez e correr riscos financeiros muito altos aqui. Lembra? Aqui, ó, esse fundo do maço, tá? Pra... Pode ser perdas financeiras aqui. Tá? Pra... Inclusive, assim, coisas que... Lembra aqui, ó, essa questão de... Por exemplo, aqui, né? De repente, você tomou um passo aí meio... Agiu de uma forma, sei lá, no seu casamento, teve uma traição, teve um impulso, alguma coisa assim. Você perde ali a família, perde dinheiro com isso, inclusive, se arrepende muito, só que aí já foi. Tá? Então, tem essa energia duas vezes aqui. Cuidado com essa questão do impulso, tá? Aqui. Pode gerar perdas de pessoas. Não morte, né? Mas perder pessoas, né? Assim, se afastar de pessoas. Ou perdas financeiras aí. Brigas em família, tá? De repente, assim, eu vou e eu tenho um casamento super legal e tal, mas, assim, a gente tá passando, sei lá, um momento meio apertado. E eu vou e compro um videogame caríssimo, sabe? Uma televisão super cara. E aí, tipo assim, sei lá, causa um transtorno gigantesco no meu casamento. Dá aquele abalo todo, assim, porque eu fiz pelas costas, a gente podia usar o dinheiro pra outra coisa. A minha esposa ficou super chateada, teve uma quebra de confiança muito grande, sabe por causa de uma bobeira? Cuidado com isso aqui, tá? Vamos ver aqui, para o amor, vida romântica dos geminianos. Já caíram as três aqui. Temos aqui um 10 de paus, um 4 de ouros e um as de paus. Tem uma energia de excesso de apego aqui, que tá ficando insustentável, né? Então, pode ser seu, pode ser de uma pessoa em relação a você. Alguma situação que você não consegue soltar, que você não consegue deixar, que você tenta ali. Pode ser que uma forma de pensar, pode ser... Por exemplo, se você é solteira, Marcia, não tem ninguém, né? Pra estar apegado, assim. Então, pode ter muito, assim, uma dificuldade de abrir o coração, né? Eu fico me guardando muito ali com esse 4 de ouros. Só que isso fica insuportável, assim. Então, no mês de janeiro, eu vejo que vem um as de paus, né? Vem uma inspiração do tipo assim, eu vou, assim, entender qual é esse meu padrão, por que que eu tô assim. Aqui tem carta da temperança e da força no fundo do maço aqui, 9 de paus, né? Tem um cansaço aqui mesmo de ficar ou, assim, reprimindo demais os meus sentimentos ou apegado demais a alguém. Veja aí, né? O que que ressoa com você, se você já está num relacionamento, se você não está, né? Se você é solteiro e tem muito medo aí de abrir o coração, então você fica reprimindo os sentimentos. Mas vem aí um as de paus, pode ser até uma nova pessoa. É uma faísca, uma paixão que faz você querer mudar. Alguém aí penetra esse coraçãozinho que tá fechado, né? Ou então, aqui, é você tendo essa intuição, né? Esse as de paus, um novo início aqui que faz com que você queira mudar, de repente, essa questão de apego, né? Eu não quero mais ficar apegada a uma situação, a uma forma que eu tenho de pensar em relação à minha vida amorosa, tá? E eu quero começar o ano fazendo diferente, né? As de paus. Tem uma inspiração, uma intuição ou uma nova paixão aqui que faz você, de repente, tipo, tinha um apego muito grande a uma pessoa do passado e você conhece uma outra pessoa que desperta, assim, algo em você e vai fazer com que você queira equilibrar isso melhor dentro de você, que você queira se permitir, se apaixonar, se soltar mais. Tá joia? Uau! Vamos ver aqui um recado. Cadê o meu oráculo? Aqui. Um recado do oráculo dos mestres ascensionados para os geminianos. Não se esqueçam de ir lá para o fim do vídeo comigo depois para fazer uma mentalização rapidinha e um escudo de proteção para vocês. Solte. Quan Yin. Olha aqui. Solte, né? Tem muito uma energia aí do soltar, do relaxar. Tem aqui um momento agora, em janeiro, dos geminianos, assim, muito introspectivo, eu estou vendo. Ou precisando estar, né? Pensando muito aqui nos padrões, né? Que eu tenho, tanto no relacionamento amoroso, pensando melhor antes, precisa pensar melhor antes de dar um grande passo aqui. Tem uma necessidade de soltar formas. Eu vejo que é muito, assim, soltar padrões, né? Soltar formas que eu tinha de lidar com as coisas antes que não fazem mais sentido para mim. Aqui, tá? E cura energética. Merlin. Tá? Então, é o momento, realmente, assim, dos geminianos se dedicarem aí a essa questão de soltar padrões, de ir para uma melhor versão aqui. Tá joia? Obrigada, geminianos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. E vamos para quem tem aí o Nodo Norte em Gêmeos. Nodo Norte em Gêmeos, Nodo Sul em Sagitário. Opa! Querendo cair tudo aqui. Vamos lá. Nodo Norte em Gêmeos, Nodo Sul em Sagitário. Passado Recente, aqui. Três de Copas. A Estrela. E o Eremita. E no fundo do maço, Rei de Espadas. Eu vejo, assim, num passado recente, você entrando numa energia, assim, de mais alegria, de mais comemoração, de conhecer novas pessoas, de celebrar mais. Uma energia muito gostosa, assim, de cura, tipo, ao mesmo tempo que tem uma vontade de estar aí com mais pessoas, com esses três de copas, conhecendo novas pessoas, fazendo novos contatos. Tem aqui também um equilíbrio entre o momento de saber ficar sozinho, de buscar as respostas dentro de você. Que tem uma cura muito grande aqui, acontecendo, né? Tem um momento, assim, de voltar pra esse lado mais espiritual, pra essa introspecção. Pra alguns aqui, é saindo dessa fase, né? De ter a necessidade de estar rodeado de muitas pessoas ao mesmo tempo. Ou soltando alguma energia aqui de querer se reconciliar com alguém a qualquer custo, tá? E entrando, assim, numa fase mais espiritual, de mais entrega, eu vou me voltar pra dentro aqui com essa energia do Eremita. Tem uma clareza mental muito grande nesse momento. Com essa carta do, né? Essa energia e essa carta no fundo do maço aqui, do Rei de Espadas, me fala muito, assim, de uma clareza mental. Né? Parece que tem um momento, assim, em que aqui as pessoas com Nodo Norte em Gêmeos falam, Bom, eu vou colocar nas mãos, né? Da espiritualidade aqui, de repente, as pessoas que entram no meu caminho, né? Se tiver que entrar, alguém vai entrar. Se tiver que reconciliar, vai reconciliar. Mas nesse momento, eu vou buscar as respostas dentro de mim, né? Pra eu ter mais clareza mental aqui. Ter uma vontade de fazer as coisas funcionarem. Cuidado só com a questão do controle aqui, tá? Um excesso de controle em relação a algo. Vamos ver momento presente e os próximos 90 dias aqui, né? Se não ressoar nada com você, dá uma olhadinha nas outras leituras de novembro, dezembro, né? Porque Nodo Norte tem uma variação maior aí, tá? Cavaleiro de Paus, nove de Copas, justiça e morte no fundo do maço. E julgamento, e três de ouros, e dez de copas. Jesus! O que acontece aqui? Cavaleiro de Paus e nove de Copas. Tem uma coragem aqui, tipo, dá um momento a rar, uma coragem. Tipo assim, parece aqui que... Lembra que tem essa determinação aqui do rei de espadas? O tipo da clareza mental? Eu vou entender o que tá se passando na minha cabeça? Eu vou buscar ajuda da espiritualidade aqui pra me conectar comigo mesmo? E aí, tipo, parece que você encontra as respostas aqui que você tava buscando? Tipo, sobe no seu cavalo e fala... A resposta que eu tava buscando é que, tipo, eu tenho que tá bem comigo mesma. Nove de Copas aqui. O meu objetivo agora é esse, assim. Eu tô... Eu tô determinada. Lembrei daquela música. É bem isso que eu tô vendo aqui, né? Tipo, nada vai me parar a não ser de uma intervenção divina, né? É minha hora, tipo... Agora é minha hora, né? De ganhar alguma coisa ou de aprender alguma coisa. Tipo, carta da justiça. Tem alguma coisa... Aqui a gente tá falando de astrologia kármica, né? Então, teve um momento ahá aqui na vida de vocês que parece que, assim, não importa o que aconteça, eu tenho que estar bem comigo. A minha prioridade é essa, é o meu equilíbrio. E parece que, assim, vem uma transformação aí. É como se aqui você estivesse, assim, disposto a morrer e nascer de novo, assim, nessa mesma encarnação. Tipo, assim, eu vou fazer o que for preciso para estar bem comigo mesmo, para eu me equilibrar. Tá? Tipo, é minha vez aqui, sabe? Agora é minha vez, tipo, sou eu. Nove de copas e eremita. Nove e nove. É uma pessoa que, assim, ninguém... Claro, eu posso contar com a ajuda de outras pessoas, mas só eu tenho condições de me fazer feliz, de estar bem comigo mesmo. Né? Eu vim pra isso, sabe? Carta da justiça. Tipo, eu vim pra aprender a me amar. Eu vim pra aprender a me colocar em primeiro lugar. Sabe? E isso, essa atitude, transforma completamente. E aqui, assim, é essa atitude que vai trazer... Olha aqui. Vê se o fundo do mar está revelador. O julgamento, três de ouros, dez de copas e rainha de paus. Se você vem lutando, de repente... Lembra que eu falei que você meio que joga na mão da espiritualidade e fala assim, olha... As pessoas que tiverem que entrar na minha vida, os amigos, as reconciliações, seja lá quem for, elas vão vir a hora que elas tiverem de vir. Eu vou mais refocar em mim, eu preciso aqui ter clareza nas minhas coisas e tal. Quando você faz isso, se coloca em primeiro lugar, ocorre uma transformação muito grande aqui. Uma morte do ego, né? Eu solto na mão da espiritualidade. E aí, sim, renasce uma parceria, um dez de copas aqui. Por causa dessa postura de rainha de paus. Tipo assim, eu não tô correndo atrás de ninguém, mas pelo contrário, eu tô fazendo o meu. Eu tô aqui buscando em mim as respostas. A única preocupação minha aqui sou eu comigo mesmo. Eu querer ser feliz aqui. Nove de copas. Sem depender de ninguém vir me fazer feliz. Quando você faz isso, bingo. Uau. Que linda essa energia. Vamos lá ver quais são as energias do Nodo Sul em Sagitário que podem estar te ajudando ou te atrapalhando, né? Neste período aí. Lembrando que a recomendação dos florais de Bá servem aí tanto pra... É pra todo coletivo de gêmeos, tá? Nodo Norte ou... Opa! Tá, vou aceitar. Nodo Norte ou Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Jesus. Confiança. Pagem de copas. É a energia do Sagitário, né? Tipo assim, eu tenho... Eu tenho essa... O conhecimento, a malemolência, o jogo de cintura, né? E eu me jogo aqui. Eu confio. Tá? Eu simplesmente confio aqui. Abundância. Rei de Ouros. Nossa Senhora. A torre e o sol. O relâmpago e a inocência. Você tem noção? Que só eram as duas juntas. A torre com o sol. É bingo aqui, galera. É isso que eu tenho a dizer. Tipo... A hora que você confia. Que você se joga. Entrega. Na mão da espiritualidade. Olha aqui, gente. Eremita, torre, sol e justiça. Um embaixo do outro. E a estrela. Não tem como dar ruim isso aqui. Né? E fundo do maço, a nova visão. Olha aqui. O fardo e o dois de paus, né? As possibilidades e o fardo, assim. Você muda a sua visão em relação a alguma coisa. Você solta um fardo que você não precisa carregar mais. E você começa a olhar quais as possibilidades. Tipo assim, você se abre para o universo e fala, universo. Você tem infinitas possibilidades, né? Para cocriar comigo, assim. A minha felicidade. Então, eu estou aberta. Eu confio. Eu me jogo, né? Eu vibro na abundância. Aqui você está numa energia do rei de ouros. O toque de midas, né? Que tudo que você toca vira ouro. Porque você se abriu para as infinitas possibilidades aqui. Meu Deus. Tá? Não tem um que pare aqui. Não tem um que pare. Você está completamente alinhado, afinado com o seu propósito aí de vida. É só isso que eu tenho para dizer. Tá? Tipo, você se conectou aqui. Você deixou a espiritualidade iluminar, né? A sua vida. Tipo assim, torre, sol e a justiça. E foi voltando para dentro aí, né? Você ouviu a sua intuição com essa carta do Eremita. Você ouviu a intuição e você falou assim, tá bom. Vou fazer o que eu acho que eu preciso fazer e vou focar. O nove de copas é muito esses sonhos realizados também, né? Aquilo que você sempre quis. Que você sempre sonhou. Mas você percebe que depende muito do como você está vibrando dentro, né? Que é de dentro para fora. E aí você tem coragem de querer isso para você e de fazer o que for preciso. Você com você mesmo, sabe? Sem contar com ninguém. Ah, o meu sonho é casar com aquela pessoa. Então eu vou ficar olhando para ver o que eu posso convencer para aquela pessoa gostar de mim. Não, é tipo assim, olha universo, eu até amo aquela pessoa, mas eu quero ser feliz, assim. Se você está vendo que a minha felicidade não é com aquela pessoa, então eu confio. Eu vou aqui cuidar de mim para eu vibrar amor e atrair o amor que eu vim destinado a ter. E você sabe melhor do que eu. Porque eu tenho essa, tipo assim, essa energia, rei de espadas, né? Tipo assim, eu sei que eu tenho o meu mental aqui que pode querer controlar tudo, então eu não quero controlar. E cuidado aqui se você tem essa questão do controle. Solta aqui, só confia. Porque o nó do sul em Sagitário, ele tem uma característica assim de ser meio controlador. de querer convencer que as coisas sejam todas do meu jeito e tal. Então tem uma dificuldade aqui, é o carmo da disciplina, né? Então assim, se for isso aqui, tipo, se abra, se jogue, deixe na mão da espiritualidade. Não tenta controlar nada aqui, tá? Ah, mestra nada, gente. A minha mestra amada. O despertar do coração. Desperte para a aceitação e o amor divino. Dar e receber em equilíbrio. É isso, né? Tipo assim, eu confio. O que tiver de vir até mim, vai vir. Eu vou... Equilíbrio aqui, né? Carta da Justiça. É isso que eu quero. E aqui é a aceitação, né? O aceitar de que as coisas que são minhas, né? Elas vêm até mim. E eu aceito que é assim que as coisas têm que ser, tá? E a divina ametista. Alquimia divina. Mova-se além das limitações atuais. Foque no que você deseja. É isso, né? Tipo assim, eu posso não estar vendo aqui ainda na 3D o que eu desejo realmente, né? O meu nome de copas. Mas eu vou... Eu vou além. Eu confio. Eu me arrisco. Eu me abro para as infinitas possibilidades, né? Com coragem. Aqui, cavaleiro de paus. E eu não perco o foco daquilo que eu quero. Mas eu não fico contando com mais ninguém, né? Sou eu e o universo cocriando aí a minha felicidade. Uau! Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa leitura. Um beijo. Até a leitura de aprofundamento ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, volta. Quase que eu esqueço. Meu Deus do céu. Fiquei tão empolgada porque a leitura foi tão linda. Dá um desconto para a Marcia. Mercúrio retrógrado, gente. Eu não estou boa. Estou trabalhando para caramba. Estou fazendo 500 coisas. Eu estou meio atormentada essa semana. Vocês não ligam não, tá? Justo na semana que é para gravar um monte de mensagem de signo, né? Mas vamos lá. Vocês me desculpem, hein? Vamos respirando o fundo aqui comigo. Pode fechar os olhos um minutinho, se você se sentir à vontade, se quiser. As mãos para cima. No gesto de receber. Eu venho nesse momento me conectar com os meus mentores, minha egrégora de luz, meus amigos espirituais, para pedir o suporte, a permissão para fazer esse trabalho em conjunto e com a permissão dos mentores, da egrégora de luz, dos amigos espirituais, de todo o coletivo de gêmeos, para que apenas as informações que tragam paz, luz e orientação cheguem até aos nossos amados do coletivo de gêmeos. Eu agradeço a presença de todos aqui reunidos e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Na presença sagrada do Eu Sou, eu invoco um tubo de luz azul com as bênçãos e a proteção do amado Mestre Omória e Arcanjo Miguel. Que esse tubo de luz azul envolva cada alma amiga que se conecte com essa mensagem, que esteja reunida aqui nesse momento, para que tenhamos discernimento, para que todas as informações trazidas nessa leitura, nessa mensagem, seja interpretada de acordo com a verdade do coração de cada um aqui conectado. Sem a interferência de nenhum tipo de ataque energético, de influência negativa, nefasta, nos nossos campos energéticos. Tubo de luz azul da sexta dimensão. Tubo de luz azul. Tubo de luz azul. Nós agradecemos imensamente a presença, o auxílio, o amor de todos os trabalhadores do Raio Azul da Fraternidade Branca presentes aqui nesse momento. Gratidão. Assim é. Está feito. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Agora sim. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.